Olá, joias raras da coroa do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e está começando mais um vlog aqui no canal. Gente, faz quanto tempo que não sai um vlog aqui no canal? Meu Deus, mas esse é o vlog da viagem de ano novo. Assim, primeiro que vocês devem estar achando um pouco estranho o meu cabelo, que ele tá meio enrolado, é porque eu tô deixando meu cabelo crescer. E a última vez que vocês me viram aqui foi um vídeo que eu gravei do ano novo, mas no caso eu gravei dia 12 de dezembro, então já tem um tempinho que vocês não me veem aqui. Então esse é meu cabelo atual. Mas enfim, né, pra onde estamos indo viajar? Estou indo viajar para Curitiba na casa da minha tia, também vamos em alguns outros lugares, vamos aqui, vamos ali, vamos lá, e vou mostrar todo esse tour pra vocês. Por quê? Porque eu quero. E também essa viagem de agora meio que foi no improviso, porque tava assim, tava tudo programado pra ir viajar. Só que daí acabou dando uns imprevistos, e daí falamos assim, não, não vamos mais viajar. Aí depois falamos, vamos viajar sim. Depois falamos, não vamos. Aí nessa tour toda já me deu duas Cris de Ansiedade, que se você me segue lá no Instagram, eu aviso, eu não sei porquê, mas eu aviso quando eu tenho Cris de Ansiedade. Enfim, aí agora acho que era cinco e pouco da tarde, minha mãe inventou, falando assim, vamos viajar sim, vamos arrumar as coisas. Aí eu arrumei todas as minhas coisas, já tá lá dentro do carro, e é isso. Agora, eu só tô numa questão aqui. Eu tô arrumando uma necessaire pra levar pra casa da minha tia, né, porque a minha prima pediu pra me ensinar ela a fazer maquiagem. Aí ela me falou assim, ah, João Vitor, eu quero que você me ensina a fazer maquiagem, né. E daí eu fiz aqui uma necessaire pra mim levar. Só que eu tô, tipo assim, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas, tipo, eu já coloquei muita coisa aqui dentro. E tem coisa que eu não vou nem precisar, mas eu tô levando. Mas, tipo, eu abro a minha gaveta e eu fico assim, gente, eu preciso disso, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas eu não vou usar muita coisa. Enfim, né, agora eu só tenho que arrumar os pincéis e terminar de arrumar isso aqui pra gente viajar. Mas eu já falei demais, então vamos pra viagem. Se você gosta de vlogs aqui do canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo, porque nesse ano de 2022 teremos vídeos babadeiros, vídeos muito bons aqui pra vocês, prometo. E também não será só vídeos de maquiagem. Então bora pra viagem que eu tô ansioso. Oi, gente, tamo aqui agora, né, agora é 4h22. E a gente tá saindo daqui agora. Vou mostrar pra vocês as cidadezinhas. Quando eu estiver indo, eu tô morrendo de sono, por isso eu tô meio pangua. Demos uma pausa aqui, né, pra gente tomar um café. Porque minha bunda tá tão amassada, assim, não que eu tenha muita, mas assim, o pouco que eu tenho, tá totalmente amassado. E eu tô contra o sol, tá maravilhoso gravar aqui, né, mas... É o único lugar que não tem muita gente. Mas falta só duas horas ainda. Duas horas sentadas, gente. Então eu não aguento mais. E os barulho aqui em volta é porque eu tô num posto e do outro lado tem a pista. Então... Meu Deus. E temos um tchotchoro ali, ó. Ô, Titi, olha pra mim, por favor. Ai, tamai, meu povo. Ai, cheguei, meu povo, cheguei. E... Sete horas de viagem. No caso, pra vocês, deve ter sido cinco minutos. Mas... Agora vamos aproveitar essas férias. E eu tô com o dedo na câmera, né, tudo bom. E vocês podem ver, assim, que ontem meu cabelo estava enrolado. Hoje ele já tá ondulado. Amanhã vai tá lambido. E assim, cada dia tá num dia diferente. E assim a gente segue a nossa vida. Olha aqui onde eu estou, na verdade. Quem olha, assim, fala assim, ah, ele tá no quintal normal, né. Mas não, eu tô em cima da casa aqui, quase caindo. Por que eu subi? Porque, assim, pra falar com vocês, tá sendo um pouquinho difícil. Porque... Oi, moça, tudo bom? Vergonha ali, ó. Então, pra falar com vocês, tá sendo um pouquinho complicado. Porque tem bastante gente na casa. E daí eu fico com um pouquinho de vergonha também, sabe. Mas assim que eu conseguir falar com vocês, Eu vou falando. E assim vai ir nesse vlog. Porque os vlogs aqui do canal, vocês sabem que são tudo bagaceira. Mas, o importante é fazer. João Vitor com cara de acabado aqui de novo pra vocês, né. E assim, já estamos no dia 29. Já estamos no outro dia. Por quê? Porque, assim, ontem choveu o dia inteiro. Não saí pra lugar nenhum. Provavelmente hoje também. E amanhã também. Mas, assim, é sobre isso e tá tudo bem. Não, mas assim, eu vou sair pra alguns lugares e eu vou levar vocês juntos. Eu tô com sono. Não tô conseguindo pensar direito. Vou levantar e acho que depois eu vou numa loja ali. Que abriu uma loja bem aqui perto. E eu quero ver o que tem lá. Tô levando dinheiro pra comprar alguma coisa? Não, porque eu sou pobre, né. Mas, nossa gente, olha esse cabelo, misericórdia. Vou levantar. Então, né, levantei, me arrumei e fiz as coisas aqui. E eu meio que já tava falando assim, ah, vou ir pra lá. Mas daí eu reparei uma coisa. Olha essa sobrancelha, que sobrancelha cagada. É, se bem que vocês não conseguem ver porque não tá com foco. Mas, eu vou fazer minha sobrancelha primeiro. Aí depois eu vou com vocês, prometo. E aqui tem uma criança. É sobre isso. Tô indo, gente, tô indo. Finalmente, falei assim, vou sair. Agora eu saio. Assim, eu não faço... Nossa, que câmera suja, tudo bom. Assim, eu não faço ideia de onde eu estou indo. Mas eu estou indo numa loja. Mas eu não sei onde fica. Então, eu vou tentar descobrir com vocês. Gente, dá muita vergonha... Tipo, eu não sei se é porque faz tempo que eu não gravo vlog. Mas dá muita vergonha gravar. Assim, na rua. Tipo assim, o povo tudo passa e fica me olhando. Eu fico assim... Gente, será que eu tô fazendo algum crime? Mas assim... Vergonha. Bateu forte. Mas vamos procurar essa loja agora. Achei você. Ah, tá bom. Eu entrei na loja. Agora, o difícil vai ser, assim... Eu passar em algum corredor que não tenha música. Porque aqui tem música em todo lado. Mas tem problema. A gente perde o direito autoral do vídeo mesmo. E a pergunta mais importante. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu falei pra minha mãe. Mãe, eu vou na loja. Vou ver o quê? Não tem nada pra ver aqui? Eu acho, né? Bom. Vou ver o negócio que minha mãe queria. Vou dar de presente pra ela. Uma pausa rápida aqui. Pra ver... Essas decorações. Cara. Coisa mais linda. Meu Deus. Um peixe. Imagina colocar na porta do meu quarto. E embaixo, colocar assim. Piranha. Não entre. Tá, ó. Tem muita gente na... Onde eu falei pra vocês, né? Que eu ia mostrar o negócio que eu ia comprar pra minha mãe. Mas é meio que um kit de copos. E assim... Como tem muita gente no corredor... Não quis gravar, né? Bom. Vamos ver as outras coisas que temos aqui. O YouTube que vai me perdoar as músicas. Mas... Eu achei o lugar ideal para mim. Prateleiras de maquiagem. E acessórios. E detalhe. São tudo barato. Meu Deus, cara. E aqui tem disso aqui, ó. Que eu tava procurando. Mas, tipo, eu tava achando muito caro na internet. Que é... Tipo, um negócio de depilar bolso. Essas coisas. Que no caso eu vou depilar o rosto inteiro. Não reparem no meu dedo, tá? Não. Ia tá tudo cagado. Eu sei. Nossa. Eu achei esses cílios também. Babadeiro. Opa. Não vou ficar direito, né? Olha. Achei babadeiro esses cílios. Mas, assim... Achei 9,90 caro. Sim, eu sou mão de vaca. Eu tô acostumada a comprar cílios mais barato. Ai, meu Deus. Eu quero levar tudo. Tá bom. Eu decidi. Isso daqui eu realmente vou levar. Porque eu tava procurando. E nos lugares que eu tava achando. Eu tava achando muito caro. Então, aqui achei no lugar bom. Ô, música. Tudo bom? Eu não ia comprar nada. Eu vi aquele negócio e falei assim. Não, mano. Eu não vou comprar não. Mas, daí, depois eu comprei. Comprei um negócio e um doce. Aí, o... Os copos eu vou mostrar pra minha mãe primeiro. Pra ver se é o que ela quer mesmo. Tá bom. Olha, já é. Outro dia. Passou já. Porque choveu. No caso, ó. Ainda tá tempo de chuva. Vocês conseguem ver, né? E, assim... Fiquei dentro de casa. Não fiz nada. Por isso que eu não gravei pra vocês. Mas, agora, eu tô indo no mercado comprar uns chips. Um salgadinho pra mim comer. Porque eu estou com fome. Tô sem máscara também. Porque eu tô, né? Na rua. Tô no ar livre. Não tem ninguém na rua. Eu acho que não, né? E tô indo no mercado comprar alguma coisa pra mim comer. Porque eu tô com fome. Gente, tem mais gente do que eu imaginei que teria no mercado. Meu Deus. Eu tô com fome. Tá vendo só como é a vida da pessoa? A pessoa tá com fome. Poderia muito bem ter comprado o quê? Uma fruta. Alguma coisa saudável. Mas, não. Comprei porcaria, né? Mas, assim... É uma porcaria. Mas é muito bom. Ah, não. Eu não posso falar que é louco porque ninguém me patrocinou. Mas é bom, sim. Assim, não tá tendo muitos, assim, conteúdos no momento. Porque, assim, não tô saindo muito porque tá chovendo. Mas eu prometo que nos próximos dias eu vou sair. Daí eu mostro pra vocês. Nos próximos dias eu vou ir no zoológico, se eu não me engano. Vou sair pros outros lugares. Daí eu mostro pra vocês, tá? Mas continua me assistindo aí, por favor. E pra completar, começou a chover. Ainda bem que eu estou a uma esquina de casa. Oficialmente, último dia do ano. Graças a Deus, já é dia 31 e o Réveillon está chegando. Falta menos de 15 horas, eu acho. Ai, que merda. Eu botei a mão aqui na grade e deixou tudo limpinho. Que ódio. Então, né? Como de costume, aqui em Curitiba está tempo nublado. Provavelmente passaremos o Réveillon com chuva. Mas isso não irá me impedir de colocar a minha roupa. Que inclusive, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas tem uma roupa especial para o Réveillon. Tudo bom, não vai ser uma roupa repetida. Igual todos os outros anos. Mas enfim, né? Vou mostrar pra vocês a minha roupa, assim, antes do Réveillon. Sim, mas vocês vão ver tudo rapidinho, um perto do outro. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a minha roupa. Beleza, então. Vou mostrar aqui pra vocês. Por favor, não reparem na zona que está aqui, né? Porque assim... Né? Por que né? Vou pegar minha mala e vou colocar aqui em cima. Daí eu mostro pra vocês. Beleza, então. Então, vamos lá explicar pra vocês o modelito, né? Vou colocar essa camiseta assim, né? Que é um branquinho básico. Que tem um detalhismo aqui. E atrás aqui, ela tem uns detalhes de peixe, né? Que peixe simboliza o quê? Isso aí mesmo. E daí, eu aproveitei essa camiseta, né? Que essa camiseta, assim, não é um branco. Ela é um off-white. Que, tipo, é um branco meio com outro tom por baixo, sabe? Tipo, esse aqui, no caso, é um off-white meio amarelado. Então, o quê? O amarelo, que nos lembra o dinheiro. Que tá o quê? Desejando dinheiro pra 2022. Aí, mais aqui pro lado, tem uma camisa. Uma camisa não, né? Que é tipo um... Não sei ver o nome disso aqui. Não é suéter. É um troço aqui. Daí que é meio listrado, né? Que na câmera tá um pouco escuro. Mas, ele é mais claro. Ele é meio branco, meio acinzentado. Daí, eu vou colocar por cima da camiseta. E vou também usar esse short branco aqui, né? Que eu mesmo cortei ele. Porque ele tava muito comprido. E eu não ia usar. Só que daí, eu falei bem assim. Bom, vou cortar. Aí, eu cortei aqui. Eu falei bem assim. Bom, vou desfiar. Mas, fiquei com preguiça. E acabei não desfiando. E é sobre isso. E tá tudo bem. Eu mostrando as roupas aqui pra vocês. Eu lembrei muito daquele vídeo daquela menina que foi, tipo... Tava tendo uma reportagem. Aí, a repórter pergunta pra ela bem assim. Qual a roupa que ela ia usar no final do ano? Vou pôr um vídeozinho aqui pra vocês. Que tá muito minha cara. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota. E o meu cabelo solto de plancha. De acessório, eu vou meio que usar essa corrente aqui. E vou usar essa daqui, que é um pouquinho maior também. E vai ser isso. Porque eu não trouxe muito acessório. Eu trouxe, tipo, umas quatro correntes. Só que daí, ia ficar um pouco demais, né? Daí, eu vou colocar só essas duas aqui mesmo. Eu tava com uma pulseira. Só que daí, eu perdi a pulseira. Na verdade, não é que eu perdi. É que ela não podia molhar. E eu molhei. Aí, ela estragou. E daí, eu coloquei ela numa muretinha. Acho que eu esbarrei nela. E ela voou. Sumiu. Perdi ela. Então, eu tô sem pulseira. Quero minha pulseira de volta. E também, caso esteja de friozinho, eu coloco um tênis branco. Se tiver na temperatura que tá agora, eu coloco meu chinelo branco. E é sobre isso. Aí, na hora dos fogos, eu vou subir no terraço. Daí, eu mostro pra vocês lá, certinho, né? Não sei se vai poder muito fogos esse ano, né? Acho que, tipo, todos os anos não tá podendo agora, ultimamente. Por conta dos cachorros, das pessoas, né? Inclusive, não soltem fogos, tá? Por favor. Daí, caso tenha algum, eu subo lá em cima e mostro pra vocês. Caso contrário, eu mostro também. Porque o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. Param com isso. Enfim, agora vamos esperar dar a hora da virada do ano. Boom, aqui, oito da noite. Já é oito. Deixa eu ver, gente. Oito e dez da noite e eu já estou pronto. Tudo bom? Não sei se eu gostei muito dessa blusa aqui por cima. Quer ver? Ó, vou pôr aqui o celular pra vocês. Aí, vocês conseguem ver. É, no caso, vocês têm que ver o short junto, né? Porque daí, se não... Aí, ó. Não sei se eu fui muito com a cara disso aqui, não. Tipo assim, é bonitinho, é? Mas acho que pra essa roupa não combinou. Então, vou tirar isso aqui. Pronto, eu tirei aqui. Acho que assim, mais tudo branquinho. Ó, eu tô de meia, tá? Não reparem. Mas assim, acho que tudo branquinho assim acaba sendo melhor. Mais meu estilo, sabe? Agora só vamos esperar os fogos começarem. Assim, no caso, eu estou num lugar onde tem dezessete cachorros. Então, não seria muito bom fogos. Mas, como eu não mando na sociedade, né? Provavelmente, com certeza vai ter fogos. Então, na hora que começar, eu gravo e mostro pra vocês. E aí Então, como que eu falo pra vocês? Eu dormi na virada de ano. Foi tipo assim. Aí, gente, olha. Acabei de acordar. Na verdade, acabei de acordar. Faz um tempinho, mas só tô gravando agora. Mas assim. Eu falei assim. Bom, tô cansado. Vou deitar na cama. Vou tirar um cochilo. Quando for umas onze e meia, eu acordo. E aí, eu aproveito. Ó, a virada de ano, né? Acordei sete horas da manhã do outro dia. Ou seja, hoje já é dia primeiro. E eu não gravei pra vocês. Então, foi por isso que eu coloquei esse vídeo, né? Pra vocês agora. De qualquer lugar do país. Que eu não sei nem de onde que foi. Mas eu coloquei aí, de algum lugar do Brasil. A queima de fogos, né? Bom, mas então. Vamos terminar de gravar esse dia primeiro aqui pra vocês, né? Porque assim, não vou parar de gravar agora. Vou gravar esse dia primeiro. Aí hoje, no final do dia, eu termino o vlog. E daí eu começo outro. Na verdade, eu nem sei, sabe? Eu tô muito, assim... Esse vlog é mais ou menos um pensamento da minha cabeça. Nada faz sentido. Só foi acontecendo. Bom, vamos, né? Levantar. Escovar esses dentes. Limpar esse rosto e arrumar esse quarto. Bom, e aqui estou eu de novo. Nesse quarto, né? Que tipo... O vídeo foi praticamente gravado inteiro dentro desse quarto. Mas fazer o quê, né? Eu não consegui gravar muito esse dia, né? Hoje pra vocês. Porque veio mais pessoas aqui pra esse lugar. Pra essa casa. E daí ficou meio complicado de gravar, né? Então daí eu não gravei mais nada pra vocês. E muito provavelmente o vlog vai terminando por aqui. Assim, eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se vocês entenderam muito esse vlog. Mas, assim... Muito estranho. Improvisado. Um vídeo totalmente aleatório. Bem no começo de 2022, né? Meu Deus. Mas... Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E também ativar o sininho de notificação. Porque esse ano teremos mais conteúdos aqui. Não será mais só apenas maquiagem. Mas também terão outros conteúdos, assim... Bem legais. E também não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Porque, assim... Tá certo que no final, assim... De 2022... No final de 2022, não. No final de 2021... Os meus stories ficaram, assim... Meio loucos, assim, né? Mas... É a correria. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo pra vocês. E tchau!